Bom dia! Boa terça-feira! Terça-feira de despedida, terça-feira de evento ao vivo pessoalmente lá no hotel aqui em Fortaleza, onde vamos nos encontrar, nos abraçar, tirar fotinhas, autografar livros e conversar muito! Se Deus quiser nos permitir, vamos falar sobre filhos e sobre a vida dos filhos e sobre a vida depois dos filhos, né? Que vamos combinar. Dá uma mudadinha! Muito bom, gente! Aí, ó, que coisa boa! Tem gente que já fica aí esperando a gente entrar. Ô, gente, vocês são tão carinhosos, né? Estão dizendo que eu tô linda, toda gripazanha, resfriada, o avião vem compartilhar conosco a live. Vamos que vamos, né? Muito bom, muito bom! Eu não sei se vocês viram meu último post justamente sobre este resfriado que veio sem ser convidado e eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, sobre como a gente lida com as doenças. Nós vamos bater esse papo hoje aí. Eu também quero lembrar que 22 de setembro a gente tá em Brasília, estamos muita coisa boa preparando pra lá, tá muito legal. Nós também temos Campinas, que você pode se inscrever na lista pra saber informações sobre o evento de lá. Rio de Janeiro, outubro tem Curitiba. Tô preparando uma agenda, tá? bonitinha, pra todo mundo poder acessar a agenda toda e poder se programar. Mas enquanto não sai, eu vou avisando por aqui, viu? Isso aí! Ô, meu Deus, pro Espírito Santo, eu quero, eu quero. Aliás, eu voltaria pra morar aí, viu? Minas Gerais foi ótimo! Vejo a hora de voltar pra Minas, foi muito legal. Aliás, tô comendo ainda os queijos e a goiabada cascão e as coisas maravilhosas que eu ganhei até agora daí. Ô, povo acolhedor, querido e ô, comida boa, né? Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, é... Vamos falar de doenças, né? É muito interessante pensar o seguinte. Que existe a doença e existe a relação que se estabelece com a doença, tá? E a relação que se estabelece com a doença é ensinada, é educada, né? É fruto da educação. Então, assim, eu posso estabelecer uma relação com a doença, que eu prolongo a doença, que eu torno mais intensa a doença, que eu... deixo a doença se sentir em casa, né? Vem a doença, seja bem-vinda. Ou eu posso ter uma relação com a doença em que eu consigo trabalhar melhor a doença, em que eu consigo fazer com que ela dure menos tempo, em que eu consiga me comunicar com ela, perceber qual é a intenção positiva e a comunicação que o meu corpo está querendo me falar, tendo permitido o desenvolvimento daquela doença. Claro que, vale lembrar que eu não sou médica, eu não sou da área da saúde e, portanto, tudo que eu estou dizendo aqui se baseia em estudos de alguém que não é especialista nisso e não substitui a orientação do seu médico, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou querendo compartilhar algumas experiências minhas que eu tenho vivenciado com doenças simples, tá bem? Por que eu estou falando isso? Porque é perigoso, né, gente? Falar essas coisas sobre doença e Deus o livre alguém aí achar que então não precisa mais de médico, que então não precisa mais tomar remédio e sair fazendo loucura. Não é disso que eu estou falando. inclusive médicos e remédios para mim continuam sendo recursos e eu continuo recorrendo a eles sempre que acho necessário, tá bem? Bom, dito isso, vou continuar falando sobre como que eu me relaciono com a doença. Eu já sempre tive muito poucas doenças, graças a Deus. Sempre tive muito boa saúde, né, e sempre minha mãe me estimulou a não ficar me enchendo de remédios. Ela é meio contra remédios e aí eu já cresci com essa cultura também de não ficar recorrendo ao remédio. Deixar o corpo reagir, deixar o corpo, né, dar conta daquilo que está acontecendo ali, ver o que ele consegue fazer sozinho sem remédios, né, essas coisas. Até porque os remédios cortam os sintomas em sua maioria dos casos, né, e muitas vezes não a causa. Muito bem. Aí, conforme eu fui passando, né, e crescendo, e tendo acesso a esses conhecimentos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de programação neurolinguística, eu cheguei ao conhecimento da metafísica da saúde e comecei a estudar. E como tudo que me interessa, eu acabo entrando fundo, comprando vários livros, lendo muito e me aprofundando. E com a metafísica da saúde foi assim também. Eu achei incrível porque a metafísica da saúde fala com propriedade científica daquilo que eu já acreditava. E uma coisa é acreditar, outra coisa é saber cientificamente comprovado, né. Quando você une alguma coisa que você acredita com o saber científico, ah, aí é poderoso demais, aí é maravilhoso, né. E foi isso que aconteceu comigo em relação às causas emocionais das doenças. A metafísica da saúde trouxe pra mim a união científica científica da causa emocional de cada doença, né. E a gente estando tão desconectado já com a gente mesmo como a gente está, a gente não consegue conectar sozinho e saber, puxa, essa doença aqui tem a ver com isso. Aí, eu uso, né, o causaemocional.blogspot.com que transcreveu os livros da metafísica da saúde, né, pra gente conseguir saber o que é que cada doença quer dizer, tá. Então, eu acordei ontem mega resfriada, vou dar este exemplo que é o mais recente que você ainda está vendo a consequência dele aqui, né. Fonha. Mega resfriada, gente, vocês não estão entendendo. Era o caso de cair de cama, só que já não tinha mais cama porque a casa já foi pro caminhão. Então, não tinha jeito de cair de cama, no máximo caí numa redinha, mas mesmo assim não me rendi, não. E aí, eu fui pesquisar causa emocional do resfriado, porque há muito tempo eu não tinha e eu precisava saber do que se tratava. E o Petro estava por perto e eu lendo em voz alta, né, alguma coisa do tipo, né, dificuldade em lidar com as mudanças, não aceitação do novo, temor, medo, né, em relação ao novo, ao que está por vir. E caramba, eu estou embalando a casa e botando no caminhão pra me mudar, não pode ser coincidência que está escrito isso lá, sabe. E aí, eu falei, gente, faz todo sentido, eu estou achando que está tudo bem, racionalmente, já consegui assimilar, que tem que mudar mesmo e tal, mas a mudança sempre foi um querer muito maior do marido do que meu, né, a vida toda, faz 11 anos que a gente saiu, né, de Curitiba e depois de São Paulo a gente passou e voltou e esse tempo todo ele quer voltar pra lá, né, até porque o argumento dele é muito forte em São Paulo, é que as coisas acontecem e se eu precisar trocar de empresa em São Paulo a gente não precisa se mudar de casa, porque lá num raio muito menor a gente tem muito mais opções de empresas, né, e pra qualquer profissional no fim em São Paulo abre portas, isso é indiscutível, né, mas o fato é que foi uma mudança de desejo muito mais dele do que minha, eu gosto do clima de Fortaleza e de Vitória, eu gosto do estilo de vida das cidades de praia, né, especificamente em Fortaleza eu gosto muito do estilo das pessoas, da cultura local no sentido de acolhimento, abertura, conversa, então eu gosto disso aqui, né, e aí quando fala de mudar pro novo, pro desconhecido, pra uma cidade onde eu já mudei e já fui assaltada, que é Campinas, né, eu fico com medo com certeza, eu só não quero admitir, só a minha couraça de corajosa, de autoconfiante, de durona, é que não quer me deixar assumir, mas o corpo vem e fala, olha, cuide mais de você, olha, lá no fundo do fundo do Tatu Raimundo, tem medo, tem insegurança, tem incerteza sobre o novo, faz mais amigo com você mesma, cuida mais de você, viu, entenda o que tá acontecendo no seu interior, não negue, olha que o meu repio, não negue, não negue, aceite, abrace, acolha, né, aprenda com isso, sabe, não queira ser super, não queira, você ser humaninho, ser humaninho, sabe assim, e aí, o que é que eu faço então depois que eu descubro o que é que a doença quis me dizer, né, eu dou um abraço nela, falo, obrigada por ter vindo, obrigada pela tua intenção positiva, obrigada por tá me alertando, por tá me fazendo lembrar que eu sou um ser humano, que por dentro ainda tá rolando isso tudo, que, né, pelo meu temperamento todo extrovertido, todo para fora, de vez em quando eu dou uma esquecida de olhar e de me considerar e de me conectar com o que tá aqui dentro, obrigada por ter vindo me avisar, agora olha, eu já entendi, eu já vou cuidar disso, viu, pode ir, pode ir, você já cumpriu a sua missão, já cumpriu o seu papel de comunicação, eu tô aqui agradecida a você ter vindo e ter se preocupado comigo, e gente, quem me viu ontem não acredita como eu tô hoje, tá, porque ontem eu tava num estado que isso aqui tudo, ó, tava inchado, vermelho, coriza, 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 que eu não conseguiria parar espirrando muito, eu teria dificuldade pra fazer essa live se eu continuasse no mesmo estado que eu estava ontem, sabe, dizem que resfriado demora três dias, sete dias, cada um tem uma crença, não precisa demorar três ou sete dias, resfriado pode demorar só o tempo da gente compreender o que ele veio comunicar, sem tomar nada, eu não tomei nenhum remédio, eu não comprei nenhum medicamento, nada, nada, eu tenho na verdade benegripe na bolsa, meu marido falou, toma mulher, eu falei, calma, se precisar, eu vou tomar, viu, não é que eu não tomo não, se precisar, eu vou tomar, né, e o que que acontece, é que o remédio passou a não ser mais pra mim o primeiro recurso, antes de tomar o remédio, eu vou conversar com a doença, eu vou aceitar, eu vou querer entender, eu vou buscar meditar e sentir profundo o que é que ela está querendo me dizer, ou eu vou lá no blog, né, causaemocional.blogspot.com, ou eu vou lá no livro, né, ou eu vou lá no livro, Metafísica da Saúde, volume 1, volume 2, volume 3, tem vários, tá, mas o blog transcreveu os livros, então facilita a minha pesquisa, por isso que eu recorro sempre ao blog, não sei nem de quem é, viu, mas sou muito agradecida, faz anos que eu uso, essa não é a primeira doença que eu trabalho dessa maneira e que eu vou conduzindo dessa forma, tá, inclusive com o meu filho, as doenças que vêm pro meu filho, eu também faço isso, graças a Deus, quando você entra nessa vibe, quando você vibra na saúde, poucas doenças lhe acometem, a gente, graças a Deus, tem registrado muito poucas doenças na nossa vida, tá, mas as que vêm, a gente trata dessa maneira, primeiro, e depois, se necessário, medicamento, sim, a gente vai pro tradicional, embora a gente critique muito, essa indústria da medicação, enlouquecida, né, que quer cada vez vender mais remédios, tratar sintomas e manter as causas, né, porque se eu trato a causa, eu não preciso continuar vendendo remédio depois, viu, vou contar outro exemplo que aconteceu com a nossa vida, né, que é a questão da dor de garganta, logo que eu me casei, o meu marido tinha uma dor de garganta que era constante, na época ainda, não se precisava de receita médica pra comprar antibiótico, então ele tomava a amoxicilina como se fosse dor flex, sabe, a cada vez, chegava lá, tomava um dor flex, era uma coisa absurda, assim, e eu ficava extremamente incomodada com aquilo, meu Deus, não pode ser assim, isso não pode ser normal, né, e aí fui, nesses meus conhecimentos, nessa minha busca, né, cheguei a esse conhecimento e procurei lá no blog, causaemocional.blogspot.com, né, a causa emocional da dor de garganta, e tava dizendo lá que tinha a ver com segurar alguma coisa que você quer dizer, aquilo fica, não saiu, né, e aí dói a garganta, aí, eu falei pra ele, falei, amor, eu, isso aí tem a ver com alguma coisa que você quer dizer, olha só, é, eu li aqui, tem isso e tal, e será? Pois é, não sei, mas tá dizendo aqui, tenha isso em mente, tenha isso em consideração, e beleza, passou um bom tempo, ele voltou e disse um dia, amor, aquilo que você falou é verdade, eu falei, aquilo o quê? Aquele negócio da garganta, como assim? Por que você tá dizendo isso agora? Porque a condição é um negócio no trabalho, eu tive, isso já tem anos, tá gente, eu tive que demitir uma pessoa que eu não concordava, e quando a orientação veio de cima pra baixo, que eu deveria demitir aquela pessoa, na hora que eu fui falar, a voz não saiu, e já tinha pigarro na garganta, eu tive que limpar, pra conseguir falar, e ainda assim, obviamente, tive que seguir a determinação, de lá pra cá, eu tô com dor de garganta, eu falei, uau, então é isso mesmo, ele disse, é, e aí eu falei, bom, então vamos tratar sem remédio, vamos fazer uma conversa com essa dor de garganta, vamos explicar que a gente já entendeu, vamos explicar que a gente já está fazendo alguma coisa em relação a isso, e que ela pode ir embora, bom, em resumo da história, tem quatro anos, né, os últimos quatro anos, o meu marido não toma mais antibiótico, como tomava frequentemente, ele trata de outras maneiras, as suas dores, as suas doenças, ele tem com muito menos frequência agora, as dores de garganta como eram, quando vem são fracas, porque já se entende, o que elas querem dizer, em um exemplo mais absurdo, né, em um exemplo mais extremo, eu não vou contar um exemplo meu, vou contar um exemplo que eu ouvi o próprio Robert Dutz contar sobre a própria mãe, tá, Robert Dutz, eu não sei se você sabe, é um dos caras contemporâneos que disseminam a programação neurolinguística, a PNL, Robert Dutz esteve conosco no Brasil, em São Paulo, há uns dois ou três anos, que eu estive pessoalmente lá, eu acho que dois anos, mais ou menos, e ele deu uma formação sobre coaching com PNL, coaching generativo, e eu estava lá, e ele falou também sobre essas questões de doença, e o Robert Dutz contou que a mãe dele, que é uma enfermeira, e que tinha dois empregos, também já muito ativa, muito dinâmica, teve, foi diagnosticada com câncer de mama, bom, como enfermeira, inclusive oncológica, ela sabia exatamente o que deveria fazer, procurou os médicos, então, já foi vendo se era caso de tratamento, ou de tirar a mama, né, chegou-se à conclusão que deveria tirar a mama, fez, submeteu-se à cirurgia, e segundo ela, tudo que ela mais queria, era se ver logo, livre, daquele processo todo, e aí, né, ela, rapidamente se recuperou, fez os tratamentos, e falou, olha, o que eu mais quero é voltar logo a trabalhar, e assim fez, terminou o tratamento, ficou bem, voltou a trabalhar, quando passado um tempo, voltou o câncer, voltou o câncer, e atingiu dessa vez os ossos, e nas palavras do Robert Dutz, o seio você tira, os ossos, faz o que, né, e pior do que voltar para os ossos, voltou em metástase, estava naquele estágio avançado, em que o médico disse, olha, não há mais muito o que fazer, se a gente for fazer quimioterapia, ou radioterapia agora, pode até acontecer de você não resistir, tá, então nós temos que trabalhar, só para que você tenha, a melhor qualidade de vida possível, no tempo que lhe resta, ou seja, foi desenganada, estava fadada a morte, em muito pouco tempo, e aí, o Robert Dutz fala, bom, quando a medicina chega no seu limite, nós vamos para a PNL, nós vamos para a Programação Neurolinguística, né, e aí, ele disse que foi fazer, então, uma intervenção com a mãe, né, e aí, nessa intervenção, ele disse, olha, por favor, pergunte, para dentro de si, para essa doença, qual é a intenção positiva dela, o que foi que ela veio te dizer, o que é que ela quer que você entenda, qual é a mensagem, a comunicação, que ela veio lhe passar, e então, a mãe dele foi lá, fez um mergulho interno, consciente, tá gente, a PNL não tem essa coisa de inconsciência, de, não, consciente, vai ali, se conecta consigo mesma, é que a gente não está acostumada a fazer isso, a gente desconectou, a gente se perdeu, e pergunta, o que é que você veio dizer, o que é que você está fazendo aqui, e aí, ela disse que a resposta foi, lealdade, o câncer está aqui por lealdade, e aí ele disse, lealdade, que curioso, lealdade é um valor muito nobre, mas de que maneira o câncer estaria relacionado à lealdade, e ela então, foi para dentro de si, e fez novamente a pergunta, como assim lealdade, como assim o câncer está relacionado à lealdade, e aí ela voltou e disse, minha mãe morreu de câncer, minha irmã mais velha morreu de câncer, eu não estaria sendo leal a elas, se também não morresse de câncer, ah, meu Deus, ah, lealdade, ah, o inconsciente, ah, as constelações familiares, ah, quanta coisa regendo a nossa vida, que a gente não tem noção, que a gente não se dá conta, que a gente não sabe, que a gente não tem condições de saber, se a gente não for buscar se reconectar, se a gente não for buscar saber mais um pouquinho sobre nós mesmos, muito prazer eu mesma, porque talvez eu seja a minha maior desconhecida, e aí ele disse, uau, é realmente um valor muito nobre, e aí ele disse, vamos lá trabalhar então, uma questão de programação, neuro, linguística, e olha o que ele fez, falou, mas você também tem filha, né mãe, a minha irmã, e você também tem neta, né mãe, a minha sobrinha, você também quer que elas sejam leais a vocês, e morram de câncer, e aí deu aquele estalo, opa, 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 e aí ela disse, não, eu não quero isso, e aí ele disse, a que você quer que elas sejam leais, e aí ela disse, ah, eu quero outra coisa pra elas, eu quero que elas realizem o que elas vieram pra realizar, os seus sonhos, que elas façam aquilo que elas realmente tem por missão, e que elas gostariam de fazer, é isso que eu quero pra elas, e ele falou, ok, então seja esse modelo, seja o modelo do que você quer, que a sua filha e a sua neta vivam, em resumo da história, essa mulher foi viver a vida que sempre quis viver, já que afinal de contas, ela tinha, peraí gente, lidando com o ser vivo aqui, que tá me pedindo pra abrir a porta, afinal de contas, ela tinha somente alguns poucos dias, ou meses talvez, quem sabe pouquíssimos anos, de vida, né, e ela foi então viver a vida que queria viver, ela foi se dedicar a fazer curso de natação, que ela sempre quis aprender a nadar, e não tinha nadado, ela foi fazer teatro, que ela sempre quis atuar, e nunca tinha atuado, e ela claro, foi cuidar da sua saúde, da sua alimentação, tomar os medicamentos que fossem necessários, né, fez uma terapia conjunta, né, em resumo da história, nas palavras do Robert Dutz, essa mulher que era sua mãe, viveu ainda 18 anos, apareceu na TV, fez comerciais, se realizou profundamente, e teve uma vida linda, mesmo desenganada de câncer, pelos médicos. Então, assim, gente, não estou querendo dizer, para as pessoas pararem de seguir os médicos, pararem de tomar os remédios, não é isso que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, é para a gente questionar um pouquinho, a relação cultural, que nos foi estabelecida, em relação à doença, para a gente questionar um pouquinho, né, os recursos culturais, que a gente está acostumado a recorrer, só remédio, remédio, remédio o tempo inteiro, para a gente questionar um pouquinho, que se a gente parar para pensar, por que que a doença aparece, talvez não TDAH, a gente vai questionar, por que essa criança está com déficit de atenção e hiperatividade? Será que o modelo escolar não tem alguma relação com isso? Será que de repente não está chato? Por que a gente não quer voltar a estudar muitas vezes? Por que a gente dá graças a Deus quando se forma, quando termina o TCC, quando sai da graduação? Por que a gente se sente aliviado de sair da escola? Por que na bula do TDAH, segundo uma psicóloga que eu ouvi esses dias do YouTube, está escrito para suspender a medicação nas férias, nos feriados e nos finais de semana? Por que a gente só fica doente quando está na escola, quando tem TDAH? A gente precisa se questionar sobre as causas das nossas doenças e não tratar somente os seus sintomas. A gente precisa entender o que elas vieram nos dizer. A gente precisa entender qual é a comunicação que aquela doença veio trazer. Por que o transtorno opositivo desafiador? O que ele quer dizer? O que ele está falando sobre o ambiente que essa criança está vivendo? O que ele está falando sobre o temperamento dela? O que foi que a gente ainda não entendeu? Oh, meu Deus! Nós temos tanto ainda para aprender e para caminhar enquanto seres humanos com relação a nós mesmos, com relação às nossas doenças, com relação à nossa saúde. A gente precisa se aproximar da gente mesmo. A gente precisa resgatar a nossa conexão interna. A gente precisa se conhecer. Muito prazer, Isa Minatel. Muito prazer. Eu talvez seja a sua maior desconhecida, mas eu estou louca para te conhecer. Eu estou louca para te dar um abraço apertado. Eu estou louca para te pegar no colo, para cuidar de você e para dizer, ó, mesmo parecendo forte. Pode ser fraca de vez em quando. Pode sentir medo. Está tudo bem. Está tudo bem. Está valendo. Está valendo. Estamos juntos. Estamos super juntos. É isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu queria falar sobre doenças. Eu queria falar sobre cura. Eu queria falar sobre saúde. Porque enquanto a gente tiver o foco na doença, é isso que a gente vai produzir. Enquanto a gente tiver o foco nos sintomas, é isso que a gente vai produzir. Nós temos que focar na saúde, em tratar as causas, em entender as comunicações que as doenças vêm nos trazer. Que Deus te abençoe. Essa live fica por aqui. Vai para o YouTube também, na playlist MSL Manhãs Sem Limites. Porque a gente também na saúde pode ser sem limites. A gente também na saúde pode ser sem limites. Um beijo. Que Deus te abençoe. Se você quer participar do nosso evento em Campinas, quer fazer algum tipo de parceria, procura a gente. Contato. Tem a Rafa, tem a Bia, que estão à frente desse evento de Campinas. Se você quer atendimento, também manda e-mail para lá. Contato. A gente trabalha junto. e vamos crescer cada vez mais. Se você está em Fortaleza e região, por favor, esteja conosco hoje no nosso evento. Não tem problema se você não fez a inscrição. Aparece por lá e faz na hora. A gente quer você por lá. Tá bom? Beijo grande. E até a próxima. Valeu. Tchau. Se inscreva no canal, hein? Isa Minatel. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.